Pedro, olha só, vamos lá. É mais ou menos isso, mas não é bem isso. Quando você fala startup interna, nós estamos falando de motor 1, motor 2. Vamos pegar um exemplo bem concreto para facilitar a comunicação. TV Globo. TV Globo está lá com suas coisas e tal, tem que fazer a inovação incremental. Melhorar os equipamentos, mudar a grade de programação, pensar numa novela nova, etc, etc. Ok, está funcionando, está ganhando dinheiro, tem um legado, tem uma equipe, tem cliente e tal, ótimo. Tem o Jornal Nacional, tem o Fantástico, tem o Faustão. Pô, aquilo tem dinheiro rolando. Então, beleza. Inovação incremental no Faustão, no The Voice, balanço. Beleza, motor 1. Motor 2. Vou investir num projeto novo. Aí, esse motor 2, se recomenda que a startup não seja interna. O motor 2 seja externo, como fez a Amazon, como fez a Globo, num determinado momento, as lojas americanas, o Porto Seguro, Bradesco e tal. Vai se fazer uma aceleradora fora, fora, não é interna, é fora. Então, é uma área para inovação radical disruptiva. Está certo? Vai depender do mercado, do cenário, de como as coisas estão funcionando. Ok, criou a área separada. Essa área separada vai ter duas possibilidades, que poderia até ter uma que a gente está chamando de trimotalidade. Então, vamos pegar o caso da TV Globo. Ela vai criar o Netflix. Ela vai melhorar o Google Play para virar o Netflix. Vai se aprimorar na ideia do Netflix. Dá dinheiro? Dá. Funciona? Funciona. Eles têm toda a programação deles, botar ali para funcionar e tal. Ok, beleza. Então, vai se fazer na área separada o tal do Netflix. Aí, então, vai se criar uma nova sugestão. Uma nova empresa, com a nova cara, com investimentos de fora, vai se criar a Globofix. Então, vai lá, vai fazer as coisas bacanas e tal. Beleza. Motor 2. Separado. Beleza. Motor 3. Existe uma coisa chamada curadoria. Existe uma coisa chamada uberização. A TV Globo olha e diz assim, eu quero ser Netflix. Mas ela não olha e diz, eu quero ser YouTube. Aí vem a dificuldade. O que nós estamos propondo é que você pode fazer o motor 1, pode fazer o motor 2, mas tem que ter o motor 3, que é a disrupção. Aí vai para o YouTube. O YouTube, você trabalha com um novo canal e uma nova linguagem. O Netflix, você trabalha com um novo canal, com a mesma linguagem, com a mesma forma de comando e controle. Aí, se você tiver uma empresa que tem, e aí dependendo do caso, mas voltando a falar da TV Globo, o modelo tradicional com os clientes tradicionais, um outro modelo que já está pegando um conjunto enorme, que é o caso do Netflix, o Globofix, e depois você vai ter um terceiro, uma trimodalidade, em que você vai investir na GloboTube, então você vai ter a GloboTube, a Globofix e a TV Globo tradicional. Aí ela consegue lidar com o mercado, sabe? Ela vai ter o jovem, o novo jovem, aquele cara novo que tem o Netflix, mas se tiver alguma coisa do YouTube, e aí fazer as melhorias que pode se fazer no Netflix, que tem várias coisas que podem ser melhoradas, e tem várias coisas que podem ser melhoradas no YouTube, porque o YouTube é fraco, uma série de coisas, em relação a várias coisas aí. O que tu me diz?